Olá amigos, o capítulo 13 do livro de Oséias traz a última repreensão de Deus antes da invasão e do extermínio definitivo do reino do norte. Logo a nação seria devastada, restando apenas as dolorosas ruínas do lugar que um dia havia sido abençoado. O acordo feito no Sinai estava irremediavelmente quebrado e todo aquele povo estava condenado. No capítulo de hoje, o Senhor mescla as principais mensagens do livro fazendo uma última advertência. Para isso, Ele lembra três realidades. Não havia outro salvador para ser buscado além dele. A soberba de Israel os arrastava para a destruição. E eles não seriam forçados a se arrepender do destino que haviam escolhido. Os versos 1 a 4 mostram o ápice da idolatria em Israel. A situação era tão grave que a exaltada nação chamada para representar Deus diante do mundo estava fabricando, adorando e até beijando ídolos no formato de animais. Diz, por isso serão como nuvens de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Verso 3. Deveria ficar claro que a invasão futura não era culpa de Deus. Ele havia demonstrado o seu caráter ao longo da história de Israel e dado provas suficientes de que longe dele não poderia ser encontrada qualquer esperança. Nesse drama, o Senhor era a parte prejudicada, como simbolizado pela fidelidade e amor que o próprio Zé as devotava à sua esposa adúltera, que não o merecia. O texto diz, todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Verso 4. O verso 5 inicia uma nota de lamento. O Senhor disse, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram. E uma vez fartos, em soberbeceu-se eles o coração. Por isso, se esqueceram de mim. Versos 5 e 6. Como apontado ao longo do livro, a soberba e a falta de conhecimento de Deus. Eram as raízes do mal entre Israel. Os versos 9 e 10 são o recado de um pai rejeitado, que sabe que seus filhos colheram o mal que plantaram. A tua ruína, oh Israel, vem de ti e só de mim o teu socorro. A verdade era simples e inevitável. Não há outro Deus verdadeiramente além do Senhor. Criador, Redentor e Libertador. Os versos 12 a 16 concluem a última advertência do Senhor com um pequeno resumo. da mensagem de Oséias. Deus escolheu esse profeta para anunciar aos exalitas que, apesar de sua idolatria, prostituição e arrogância, ele ainda estava tentando salvá-los. Assim como a esposa infiel do profeta, que recebeu muitas chances de se arrepender, a nação ainda poderia permanecer parte da família de Deus, caso se convertesse. Contudo, se continuassem no caminho do mal, o Senhor não os livraria da morte, mas permitiria que a ruína que buscaram para si os alcançasse, como diz o verso 9. A história mostra que os hebreus persistiram no erro, por isso, como alertado no verso 14, sofreriam com as pragas, a morte e a destruição. Quantas lições chocantes aprendemos com os discursos de Deus no livro de Oséias. Infelizmente, Israel escolheu ser como uma esposa dútera, mas não precisa ser assim conosco hoje. Vamos aprender três importantes lições. A fidelidade a Deus é inegociável e, enquanto houver tempo de graça, o perdão permanece sempre ao nosso alcance. Dois, temos muitos testemunhos que comprovam que Ele é a nossa única esperança. Três, não precisamos permanecer escravos do pecado, condenados à morte, pois o nosso Deus é um Deus vivo que pode nos libertar e nos dar nova vida. Enfim, a nossa história pode terminar de maneira diferente da história do Reino do Norte, que os apelos do Pai Celestial ecoem em seu coração neste dia e o motivem a nunca se afastar de sua santa e compassiva presença. Amém.